Reza a nossa história linda E na mesa abençoada as famílias esperavam a noite de São João É campanha antiga, campanha e as tradições Cantamos com alegria São João na vida em nossos corações É campanha antiga, campanha e as tradições Caldo verde e sardinhas, broa vinha e ainda os arcos e balões Esta gente ainda se lembra da nossa feira do gado Campanha cresceu humilde, as crianças são um fado Como ela não há igual, estação de campanha Paisagens de uma vida, que jamais será esquecida A rusga de campanha É campanha antiga, campanha e as tradições Cantamos com alegria São João na vida em nossos corações É campanha antiga, campanha e as tradições Caldo verde e sardinhas, broa vinha e ainda os arcos e balões Por favor! A CIDADE NO BRASIL